Bom dia, gente. Tem muito tempo que a gente já estava lutando para a gente ter a nossa associação, né, Catadores. E, graças a Deus, como pelo INASA, pelo presidente lá do nosso bairro, ajudou a gente. E hoje a gente fala, graças a Deus, pela nossa associação, os materiais já chegou para a gente trabalhar. Só a gente está trabalhando ainda, porque não está tendo as coisas recicláveis para a gente imprensar o material, né. Aí é muito bom a gente trabalhar assim. É bom ter limpa o meio ambiente. E é de sua importância, como o INASA, o pró-catador também, é de sua importância para a população, com coleta de resíduos, plásticos. em algum momento, a gente não teve esse apoio, principalmente as pessoas do Brasil, mas o seu Gustavo, a dona Francisco e outras pessoas que estão envolvidas, né, nos ajudaram a não desistir e continuar com o projeto. de acordo com o que eu estou sabendo, falta pouca coisa. Para a gente poder começar a trabalhar e conseguir... Eu acho que para todos nós é uma realização de um sonho, né. Se o seu... Como é que eu posso dizer? Se o benefício ali, você trabalhando com o seu próprio pró e tendo aquela renda todo do início. O projeto do atacador, ele traz não só os associados, como traz pessoas de fora. Tira pessoas que estão dentro do lixão para trabalhar com a gente. Aquelas pessoas que estão dentro do lixão, o que é que está acontecendo? A gente está fazendo o cadastro de cada um. Então, a gente deu a carteirinha para poder tirar de dentro. Vamos vocês, nós vamos ter acesso a esse mercado, a eventos, a eventos fora da cidade para poder ter aquela coleta, não deixar jogado na rua, fazer aquela limpeza. Então, todo aquele projeto que a gente está tendo, vai vir toda para a associação, aquela coisa toda. E a gente está ali trabalhando para isso. Como a Michela acabou de dizer, a gente está em andamento ainda. Está faltando qualquer coisa, mas eu acho que daqui para novembro, dezembro, em janeiro, a gente vai começar a trabalhar. Para as mais, é até em janeiro que a gente começa a trabalhar. A gente está querendo agilizar mais. Quanto mais rápido for, melhor para a cidade, para a população, em redor do que mora ali perto. porque a maioria tira seu sustento ali dentro do chão. É o plástico, é vendido ali mesmo. E a gente quer uma pessoa com atenção para, justamente, para tirar de lá de dentro, o pessoal que trabalha lá dentro. Trabalhar em volta da cidade. O supermercado, como eu acabei de dizer, e outros ambientes. É, cara, é muita sorte. Eu acho que é muita sorte e acho que Deus também tocou no coração daqueles que podem nos avisar, né? Eu não preciso que eu, graças a Deus, eu estava fazendo o quê? O que eu vivia mais era viajando. Eu venho de uma cidade para outra, trabalhando em cidade e cidade. Agora, a gente mora em um espaço, né? Hoje, eu passo a ver com a gente. Porque, meio que no Maranhão, eu entrei no projeto junto com eles. Sou novo, mais bom do que a Michele, a Michele já está há mais tempo. E, graças a Deus, eu estou sendo beneficiado por isso. Estou com 12 anos lá dentro, trabalhando dentro. Michele, as crianças, como podem ir lá? As crianças, como podem ir lá? As crianças, a respeito desse daí, como a gente já tem lá, a gente já tem a prensa, nós temos agora, acabamos de vir essa semana, uma fábrica de vassouros. Aí é que as crianças acima de 12, 15, 17, 16 anos, vão fazer parte da associação de uma forma que a gente possa... Da fábrica de vassouros. Da fábrica de vassouros. Ensinar elas a produzir, a trabalharem, só que não... Pra isso, a gente vai ter que entrar com o contexto com o conteúdo tutelar, né? Tem que ter cuidado com toda essa documentação. A gente está vendo isso aí também. Pra poder ter acesso a essas crianças que estão lá dentro e ter acesso a essa formalidade. Aí, quando a gente estiver trabalhando lá dentro, aí a gente vai ver o que a gente faz, o que a gente vai fazer pra botar as crianças, como a gente falou, de 12, 13, 15 anos, pra entrar na vassoura. É pra ser criados subprojetos dentro da associação para atender todas as demandas os catadores e as crianças e as famílias dos catadores. A gente dá graças a Deus o governo que... Pra você ver que no começo eram 17 pessoas. Hoje estão em 58 pessoas. Nós fiz o catador. E a tendência é aumentar mais. A tendência é aumentar mais. A gente está em 58, total exato. Mas a tendência é aumentar mais. Tem gente que não acreditava e hoje ia cair atrás. Não acreditavam. E isso aí, é claro que a gente faz. A gente está com tantos anos que a gente tem, tudo ia pra frente. graças a Deus está indo e vem de novo e vai melhorar. Vai melhorar. Ele vai ser uma ajuda pra todos nós que moram ali. Ajuda pra todos nós. Não só pra mim, que é associado, pra todos que moram ali.